Esse daqui é o martelo demolidor da DeWalt. É um martelo incrível esse daqui, né? Sim, super máquina, máquina industrial mesmo. Industrial. A potência? Potência é 1500 watts. IPM? IPM de 1020 a 2040, variável. Variável. Explica pra quem tá assistindo a gente o que é IPM. IPM é a pancada por minuto que a máquina dá. Então ela é capaz de dar 2040 pancadas por minuto, gente. Então destruir uma parede, derrubar uma parede é muito mais fácil. Fica fácil. Fica tranquilamente fácil. Equivale ao peso de 5 a 25 quilos, né? Exatamente. De pancada. Por minuto. Por minuto. Imagine 25 quilos por minuto num lugar só. Fica muito mais fácil. Bom, vamos explicar um pouco dela. Aqui a gente regula o que com esse motor? Exatamente. Aqui você tem uma regulagem pra essa variação de 1020 a 2040. Então você vai ter uma regulagem pra mais ou pra menos. Bom, a pegada dela, como que é? É, você trabalha com ela tanto em linha, na vertical, ela tem um protetor anti-pó e um sistema anti-impacto pra quem tá trabalhando com a máquina. Olha que interessante. Não desgasta nem a máquina e nem quem tá trabalhando com ela. Sistema anti-impacto. Tem que contar que ela é uma máquina leve, né? Também é muito fácil de trabalhar. Exatamente. Aqui? Aqui é uma empunhadura dela. Você pode trabalhar tanto em linha, na vertical, como um seguro na empunhadura, dependendo do seu serviço. Perfeito. Sistema SDS Max, que é o encaixe maior, tá? Que é o encaixe que nós chamamos de encaixe da ferramenta na máquina. Muito legal. Essa ferramenta acompanha a máquina? Essa ferramenta acompanha. Ela vem uma ponteira, a maleta, a máquina completa. Ah, vem o kit completo. Agora, se eu quiser colocar uma outra ferramenta dessa, uma outra ponteira dessa, eu posso? Pode. Inclusive, você pode colocar uma talhadeira, uma ponteira, desde que seja SDS Max, que é um encaixe que é muito importante pra certa máquina. Garantia? Garantia 3 anos, sendo que no primeiro ano, tem 1 ano de assistência grátis. Olha, só vantagens pra você aqui na Dutra Máquinas. Lembrando que todos os acessórios da DeWalt você encontra aqui na Dutra. Corre! Legenda Adriana Zanotto